Olá pessoal, tudo bem? Até que enfim Maria Cristina apareceu para fazer um vídeo e haja preguiça para fazer maquiagem pessoal e aparecer bonitinha para vocês, ok? Então não sai daí, Maria Cristina tem comprinhas para mostrar a vocês. Vou começar mostrando duas comprinhas do Maridinho, foram estas meias para diabéticos, porque não apertam, são extremamente confortáveis e ele adorou, ok? Cada pacotinho com duas unidades, seis e noventa e nove. Seis dólares e noventa e nove. Então compramos mais duas. Ele já tinha comprado uma, gostou muito, compramos para experimentar, não aperta nada pessoal, super fácil de colocar e antes que acabe, compramos mais dois pacotinhos, ok? Estas realmente são muito confortáveis. Comprinhas do dólar pessoal, comprei para Carolzinha, colares, ok? Para ficar bonita. Carolzinha. Carol adora se enfeitar e vovó Cristina sempre que vê coisas bonitinhas, lembra logo da Carolzinha. 1,50 a cada pessoal. 1,50 a cada pessoal, muito lindo. A próxima colpinha que achei muito bonito, não sei aonde vou colocar, foram dois pacotes com borboletas. Olha, ela vem com o adesivozinho, ó, para colocar, não sei aonde vou colocar, vou abrir aqui um pacote para vocês verem que lindeza. Olha, 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 linda demais. Tem aqui o adesivozinho, é só tirar e colocar aonde desejar, não sei ainda aonde vou colocar para enfeitar. Cada pacotinho vem duas. Achei muito linda. Comprei também pessoal, é tulle, tulle branco, que às vezes eu procuro no dólar e não encontro, já que encontrei, comprei dois rolinhos, 1,50 a cada. A qualquer tempo que eu queira fazer meus artesanatos, já tenho guardadinho, ok? Comprei também no dólar, pessoal, mais um e-sharp. Eu já disse a vocês que quando encontro e-sharp bonito, que fica excelente para fazer turbante, eu compro muito bonito este em amarelo e não resisti. Comprei também pessoal, duas capinhas de celular, que achei muito bonitinhas. Olha só, olha que lindeza. Eu tenho o celular neste tamanho e olha que graça. Bem bonitinha este em amarelo, apesar de estar no plástico, espero que não faça reflexo e que esteja dando para ver direitinho como é bonitinha. Comprei duas canetinhas, olha só, olha só, que gracinha, muito bonitinha, duas canetinhas, perfeita para escrever, pessoal. E muito bonitinha, comprei estas florezinhas para os artesanatos de Maria Cristina, que tenho que fazer, ok? Que eu tenho muita coisa para usar. Eu sou divineta, tem tempo que eu faço brincos, tem tempo que eu faço artesanatos, assim, de papelaria e o tempo vai passando. A próxima comprinha, pessoal, unhas. Esta é a cor de rosinha. Se quiser usar até assim com esta cor que está, podemos usar ou então pintar com a cor que desejar. Ok? Cada pacotinho vem 12 unhas. Acho que eu mostrei a vocês uma comprinha feita no Maicos, que foi um saquinho, não, era um cordãozinho pendurado com umas bolas para fazer artesanato. Paguei, se eu não me engano, 5 ou 7 dólares, pessoal. Encontrei no dólar, não, minto, encontrei no McFrugals este saquinho, ó, com bolinhas em tamanhos variados, inclusive daquele tamanho que eu comprei, por 1,79. Olha a diferença de preço. Como eu disse a vocês, o Maicos tem de tudo. Tudo o que vocês possam imaginar. De papelaria, de enfeites, de flores, de bonecos, de tudo. E, mas também pague o preço. E olha, encontrei por 1,79. A próxima comprinha, pessoal, foi do Walmart. O Walmart está com uma grande promoção. Olha, dos bichos de pelúcia, de roupas com 50% a 75% de desconto. Ultimamente, eu só tenho encontrado tamanhos grandes, extra large. Mas, dessa vez, encontrei uma camisa de frio, uma blusa de frio, que o preço real era 25 dólares. R$ 100,00, pessoal. Depois, baixou para 19 dólares. R$ 80,00. E, agora, pagamos R$ 5,70, pessoal. R$ 5,70. Que foi esta, uma blusa de frio, Gola Rolê, bem quentinha. E adorei. Magas compridas, um azul, ó. Bem bonitinho. Maravilha. E o marido encontrou um tênis muito bonitinho, que o preço real dele era 45 dólares. Olha só. R$ 200,00, ok? Depois, baixaram para 19 dólares. R$ 19,00, ok? R$ 80,00. Ainda não conseguiram vender tudo. Baixaram para 19, 36, 37 reais, pessoal. Incrível. Três remarcações. Um sapato que era R$ 200,00, terminou em R$ 37,00. Incrível. Muito bonitinho. Uma cor linda. Ok? Ele adora esta cor. E foi mais uma compra do maridinho. A próxima comprinha, pessoal, eu disse que eram compras misturadas. Foi do Cosco. Ok? Compramos este pacote de toalhas de cozinha 246, que eu não estou lembrada o valor agora, pessoal. Mas eu vou deixar quando estiver editando o vídeo. Estava em promoção. Estava em promoção também. Teve um desconto, se eu não me engano, de R$ 5,00. E um excelente material, bem grossa, pessoal. Excelente para cozinha. Agora vou mostrar duas comprinhas do Trifte Story. Ontem, o maridinho levou Maria Cristina num Trifte Story. Dei uma entrada lá para ver as novidades, que fazia tempo que eu não ia. Vale o Village, que é um Trifte enorme, cheio de coisas muito bonitas. Encontrei lá, pessoal, dois E-Sharps que não resisti e comprei para fazer turbante. O primeiro foi este. Olha que coisa mais linda. Olha isso, pessoal. Que E-Sharp maravilhoso. Olha isso, olha isso. Olha que coisa mais linda. E olha o preço. Olha o preço. Pessoal, deixa eu mostrar a vocês. R$ 2,99. R$ 3,00 neste maravilhoso E-Sharp que posso usar para turbante. Posso usar também, se quiser, com algum vestido. Ok? Foi este e este outro aqui também. Adoro esse tipo de tecido, que é muito fácil de enrolar e fazer o turbante. Olha este, pessoal. Olha este, pessoal. Que lindo. Olha isto. Uau. Maravilha. Lindo demais. E vamos ver o preço. Caiam para trás com o preço, pessoal. Olha só. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 2,00, não existe com este tecido maravilhoso. Olha só. Olha só. Uma seda incrível. Faça cumprinhas pessoal aí, sem ter coragem de fazer maquiagem para vocês. Ok? Porque é maquiagem, é o cabelo. Desta vez, nem usei peruca. Coloquei o cabelo para trás, coloquei estas fivelinhas. Coloquei unhas. Olha, eu passo quase duas horas me produzindo. Quando eu desci para apanhar as luzes que estavam lá embaixo. E aí, já gravou. Digo, que nada. Agora que terminei a produção. Eu vou me pegar as luzes e vou agora gravar o vídeo. Precisa ter muita paciência e força de vontade. E o último, e a última comprinha pessoal deste vídeo, porque ainda tem coisas para fazer que eu não vou mostrar neste vídeo, foi um perfume comprado, acho que semana passada pessoal, comprado terça-feira passada, que eu fui no mall. Fui no shopping, o marido foi tomar café com os amigos, com os colegas aposentados, e Maria Cristina ficou no shopping em frente. Ok? Vendo as novidades. E gostei muito do frasco, primeiramente, que eu amo um frasco bonito deste perfume. E, como estava lá também para experimentar, gostei muito do perfume. E vou mostrar. Pessoal, se eu disser a você... Minha nossa, olha a razão pessoal, olha incrível, nunca aconteceu isso comigo. O perfume, vocês viram? O perfume estava lacrado. Por isso que eu senti o cheiro quando peguei a caixa. O perfume quebrado, olha só pessoal, o pedaço do vidro está dentro da caixa. Olha, epa, é caindo aqui, olha só. Minha nossa, olha como ele era. Todo quebrado, olha isso. Era lindo este perfume, pessoal. Um cheiro, um cheiro completamente quebrado. O frasco e o... E não estava. Incrivelmente, a caixa não está manchada, não está nada, pessoal. Olha só. Mais um cheiro incrível. Olha. Próxima vez que encontrá-lo, Valência, eu vou comprar. Ah, decepção total. Vou mostrar ao marido. Que peninha, pessoal. Pronto, pessoal. Estas foram as comprinhas de Maria Cristina, que adorei compartilhar com vocês. Quem gostou, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.